Fala, galera! Trazendo aqui a correção de mais um concurso. Se liga aí! Então, vamos lá, pessoal! Trazendo aqui a correção de mais um concurso. Se é a primeira vez que você está aqui, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz. E antes da gente começar, né, galera? Já dá aquela fortalecida. Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Beleza? Então, pessoal, aqui é o seguinte. A gente teve aí, né, no último final de semana do lançamento desse vídeo aí, o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a PM do RN. E a banquinha aplicadora ali foi o pessoal da IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Ok? Então, a prova aí foi no último dia 4 do 9 e a gente está trazendo aqui na semana seguinte. Lembrando, né, a gente não traz aqui só gabarito extraoficial. A gente traz a correção para você que for assistir o vídeo depois. Vai fazer um outro concurso, vai fazer um outro processo seletivo, um vestibular, um Enem. Você está aprendendo aqui com a gente. E não só olhar, ah, foi a letrinha B, letrinha C. Isso aí não traz conhecimento nenhum. O interessante aqui é a gente olhar. Mesmo você que fez a prova, pô, professor, estou cansado. Não importa, galera. Vem aqui rapidinho, olha os gabaritos que você quer. Depois, na curiosidade ali, ou para estudar para um próximo, olha como é a resolução. O importante aqui é a gente aprender. E não só ficar vendo gabaritinho. Vendo gabaritinho aí a gente vê pela internet, a gente vê em outros canais aí que, infelizmente, só querem lançar o vídeo rápido e não trazer o conhecimento para vocês. A gente aqui do Matemática Eu Faço, a gente quer trazer o conhecimento para você e não só ficar trazendo gabaritos, beleza? Lembrando, né, galera, essa provinha foi para a galera ali que fez para oficial, ok? Então, é o seguinte, vamos lá. Primeiro de tudo, galera, a prova que eu tive acesso aqui, eu não sei qual foi o tipo da prova. Então, se atentem tanto à numeração das questões, porque você que fez o concurso, sua numeração pode estar diferente, e também a localização dos itens. Eu vou falar, por exemplo, lá, 11 letras tal. No seu pode ser outra letra, ok? Então, se ligue aí nessas questões, porque nessa prova aqui eu não tive acesso. A pessoa que me mandou não falou qual o tipo que era ou qual cor que era a prova, beleza? E o de sempre também, né, pessoal? Isso daqui a gente pega do pessoal que disponibiliza para a gente ir nos grupos. Então, os itens, as marcações que tiverem feitas aqui na prova, desconsiderem. O importante é o que nós vamos fazer e construir aqui juntos, beleza? Então, vamos lá. A primeira questãozinha aqui, de número 11, falava assim. No Academia de Oficiais, o tenente verificou que 126 aspirantes gostam de fazer flexões. Então, 126 aspirantes gostam de fazer flexões. Beleza. 87 gostam de fazer agachamento. E 46 gostam de fazer os dois. Então, claramente aqui, pessoal, a gente já tem uma questãozinha de conjuntos para a gente fazer, né? A gente já tem aqui uma questãozinha de conjuntos para estar fazendo juntos aqui. Então, vamos lá. Vamos montar esses conjuntos. Eu tenho ali a galera que gosta de fazer flexões. Eu tenho o pessoal que gosta de fazer agachamento. E ali na intersecção a gente tem os dois. Lembrando, né, galera, exercício de conjunto sempre começa pela maior intersecção. Como aqui a gente só tem dois grupos, duas grandes sendo trabalhadas, então a gente tem apenas uma intersecção, que são aqueles 46. Olha lá, 46 pessoas gostam de fazer flexões e agachamento. Gostam de fazer ambos. Agora, vamos olhar os casos isolados. Voltando lá, eu marquei de amarelo. 126 gostam de fazer flexão. Mas lembrando, 126 tem que ser todo o conjunto de flexões. E eu já tenho 46 ali dentro. Se eu já tenho 46 ali dentro, eu tenho que fazer essa diferença. Eu tenho que fazer 126 menos 46. E a gente vai ter aqui que eu tenho 80 pessoas que gostam de fazer apenas flexões, somente flexões. Beleza? Mesma ideia para os agachamentos. Falou, 87 gostam de fazer agachamento. Então, em todo o conjunto do agachamento tem que ter o total de 87. Então, eu vou fazer 87 menos esses 46. E aí, nós vamos ver que aspirantes ali querendo fazer só agachamento, nós temos ali 41. Então, nós já organizamos ali nossas ideias. Vamos continuar a leitura. Nessas condições, o total de aspirantes que gostam de somente um dos dois exercícios é representado por um número entre. Então, quero a galera que gosta de somente um exercício. É o quê? Esses 80 e esses 41. Vamos fazer a soma deles aqui. Então, 80 mais 41. Nós temos ali 121. E aí, nota que o gabarito ele deu para a gente em intervalos. Então, nessa prova aqui que eu peguei, nota que o nosso gabarito 121 é a letra B. B de bola, B de bosque. Para quem acompanha o canal aqui, B de bucéfalo. E não, não estou falando palavrão, né galera? Olha aí na internet aí se você ainda não sabe o que é um bucéfalo. E coloca aí para a gente. 121, né galera? Está ali, entre 112 e 122. Então, ele deu um intervalo. Nota que todos os outros não têm essa posição. Então, para essa prova, item B. Mas, se liga que podem ter provas de modelos diferentes. Então, não vai pela letra e sim pelo resultado. Entre 112 e 122, ok? Olha lá. Questãozinha de número 12. Questãozinha de raciocínio lógico, galera. Falava assim, um quartel do exército sabe-se que alguns paraquedistas fizeram o curso de sobrevivência e que todos os sargentos fizeram o curso de sobrevivência. Nessas condições, é incorreto afirmar que... Então tá galera, para ajudar aqui nessa interpretação, a gente pode fazer também uma espécie de conjuntos. Como ele falou ali, sabe-se que alguns paraquedistas fizeram o curso de sobrevivência e que todos os sargentos fizeram o curso de sobrevivência. Se todos os sargentos fizeram o curso de sobrevivência, eu posso fazer o seguinte desenho. Eu posso ter ali os sargentos. Eu posso ter por fora dele a galera da sobrevivência. Todos os sargentos fizeram o curso de sobrevivência. E aí tem a outra informação ali, que a galera do paraquedismo, alguns deles fizeram o curso de sobrevivência. Alguns paraquedistas. Então eu posso ter paraquedista que é sargento, eu posso ter paraquedista que não é sargento. Então eu vou fazer ali o seguinte. Eu vou colocar uma intersecção entre eles aqui, para ser os paraquedistas que podem ser sargentos. E eu vou colocar uma outra por fora. Aqui eu estou representando todos os paraquedistas. Então nota que ali eu posso ter paraquedista que é sargento e os paraquedistas que não são sargentos e fizeram o curso também. Ok? Agora vamos olhar ali qual é o item incorreto. Vamos lá. Na letra A ele fala o seguinte para a gente. Pode haver paraquedista que não fez o curso de sobrevivência. Sim. Olha aqui. Paraquedista que não fez o curso de sobrevivência. Paraquedista que não fez o curso de sobrevivência. Então pode haver. Está correto. Lembra que a gente quer a incorreta. Então letra A, ok. Letra B. Pode haver paraquedista que é sargento. Sim, olha lá. Paraquedista que é sargento. Beleza. Pode haver também. Letra C. Não pode haver não sargento. Então vamos com calma ali. Não sargento é a galera que não é um sargento. Já dá uma dica ali. Não pode haver. Primeiro vamos pensar no pode haver. Pode haver não sargento, ou seja, pessoas que não são sargento, que fez o curso de sobrevivência. Então tá. Fez o curso de sobrevivência e não é sargento. Não seria essa parte? Seria, né? Aí ele falou que não pode haver. Então, não pode haver é um gabarito? Sim. Então, até então a gente tem aqui a letra C como um possível item. Beleza. Agora vamos para a letra D. Não pode haver paraquedista que fez o curso de sobrevivência. Não pode haver. Como a gente viu, né? Pode haver paraquedista. Então essa também seria incorreta. Por quê? Não pode haver paraquedista que fez o curso de sobrevivência? Pode, olha lá. Paraquedistas que não fizeram o curso de sobrevivência. Então, aqui a gente já tem dois gabaritos para essa prova. Então aqui a gente já teria uma ambiguidade. Mas com calma vamos olhar ali a letra E, que falou o seguinte. Pode haver paraquedista que não é sargento. Com certeza, olha lá. Paraquedistas que não são sargentos. Toda essa parte aqui, olha, paraquedistas que não são sargentos. Sem problema algum. Então a letra E também está ok. Nesse caso, galera, como a gente tem ali, olha, letra C e letra D como alternativas. Então, na minha humilde opinião aqui, essa questãozinha, ela pode ser anulada. Se ela não for anulada, você pode entrar com recurso. Beleza? Porque a gente tem dois possíveis gabaritos, letra C e letra D, já que ele quer o item incorreto. E nós temos dois itens incorretos. Beleza? Vamos lá. A questão de número 13 falava o seguinte. Também ali dentro dos raciocínios lógicos. De acordo com os conectivos lógicos proposicionais, é correto afirmar que... Vamos lá. Vamos escrever o que ele está falando e vamos ver o que está acontecendo. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos... Então, tem lá o falso, falso. Então, o condicional entre eles tem valor falso. E aí? Isso está certo? Falso, então falso, é igual a falso? Não, né, galera? Para isso aqui acontecer, a gente tem que ter ali a famosa Vera Fischer falsa. Verdadeiro, se então falso, aí é falso. Então, o que ele falou ali está incorreto. Da forma que ele falou ali, incorreto. Beleza? Vamos para a letra B. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos... Então, de novo, falso e falso. Então, o bicondicional, o bicondicional é o se somente se. Então, se somente se, entre eles. Entre eles tem o valor de falso. Se somente se, vai dar falso. Falso, falso. Se somente se, vai dar falso? Não. Falso, se somente falso, dá verdadeiro. Ok? Então, o que ele falou aqui também está errado. Lembrando que a gente quer o que é correto afirmar. Então, até agora, a letra A e B, erradíssima. Letra C. Falou o seguinte. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos... Então, de novo, falso com falso. Então, a conjunção. Conjunção, né, galera? A gente tem ali... A ideia do acentinho circunflexo, né? O E. A conjunção entre elas tem um valor verdadeiro. Falso e falso vai dar verdadeiro? Não, né, galera? Falso e falso dá falso. A única condição ali para, nessa conjunção, ser verdadeiro, ambos serem verdadeiros. Então, aqui, o que ele falou para a gente também está errado. Letra D. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, novamente, Então, a disjunção. Disjunção é o nosso OU. E a disjunção ali para o OU é o nosso Vzinho. Falso ou falso, ele está falando que isso dá verdade. E aí? Falso ou falso dá verdade? Não também, né, galera? Falso ou falso, a gente tem falso como resultado. Então, o que ele falou para a gente também está errado. Por eliminação, a letra E. Mas vamos ler ela com calma. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, A disjunção exclusiva. Então, a gente tem ali o OU com o tracinho, né? Disjunção exclusiva. Entre elas tem valor lógico falso. Aí sim. Disjunção exclusiva. Aí o nosso resultado é o falso, né? Quando a gente tem lá, usa na linguagem que geralmente usa P e Q. P ou C e Q, aí nosso resultado disso é falso, beleza? Então, aqui a gente tem o nosso gabarito letra E. E para o pessoal que apanha, né, pessoal, dessas ideias aqui, a gente tem aulas aqui no canal sobre essa questão de tabela verdade, de autonomia, essas coisas todas. A gente tem aulinhas aqui em cima disso, ok? Então, quem ainda não pegou essas ideias, entra aí com a gente, beleza? Para pegar essas questões aí. Questãozinha de número 14 falava o seguinte. Sendo os conjuntos não finitos, deu ali o conjunto A, deu o conjunto B e deu para a gente um conjunto C. Então, o conjunto que representa a solução da operação A menos B união C é igual a... Primeiro, vamos começar pelo parênteses. Igual a gente faz com expressão numérica, galera. A ideia é a mesma com conjuntos. Então, vou fazer B união com C. Olha lá, o conjunto B e o C, de azul e verde. Lembra que união, galera, é a gente juntar, é a gente unir os itens e caso tenha itens repetidos, a gente não escreve eles. Então, B união com C. Eu vou ter ali o 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Esse é B união com C. Agora, eu quero fazer a diferença com o A. Eu quero fazer A menos esse conjunto. Vou chamar esse conjunto de estrela. Então, eu quero fazer A menos estrela. Nota aqui a diferença, galera. A gente tem a ordem a seguir. A menos estrela. Então, eu quero fazer tudo que tem A, eu vou tirar os que estão no grupo estrela. Eu vou pegar apenas quem não se repetiu. Então, olha lá com calma comigo. Quem não está repetindo? Quem não aparece? Quem não está lá nesses caras? A gente tem ali quem? O 1 está aparecendo no A? Está. O 2, o 3, o 4, o 6 também. Agora, o 5. O 5 é o único elemento que está em A, mas não está no B união C, não está no estrela. Então, seria o 5. É o único que está aparecendo no A, mas não está no outro conjunto. Então, virou um conjunto unitário. Certo? Lembrando, né, galera? Só para a gente comentar. Se eu fizesse o contrário, estrela menos A, a gente tem um resultado diferente. Aí, eu vou pegar todos os elementos que estão no estrela, mas não estão em A. Beleza? Então, a ordem aqui da diferença acontece. Beleza? Então, o nosso resultado ali, letra A. 5. Ok? Então, mais uma questãozinha de conjunto, né? Galera aí da banca do IBFC gostou de colocar ali questõezinhas de concurso, de conjunto, aliás. Galera, antes da gente seguir aqui, uma novidade que a gente está tendo aqui no canal, agora a gente tem ali o botão do Valeu, passando o videozinho aí do lado. Então, vai lá. Se você quer dar aquele apoio aqui para o canal, para continuar crescendo, trazendo a matemática aqui para vocês, ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, vai lá. Clica no botãozinho do Valeu para o canal crescer cada vez mais aqui para vocês. Fechou? Seguindo, meu povo, vamos lá de questãozinha de número 15, que falava o seguinte. Serão escolhidos cinco aspirantes para realizar um curso de primeiros socorros. Dentre oito aspirantes do sexo feminino, então, nós temos oito do sexo feminino, serão escolhidos três para fazer parte do grupo. E dentre sete aspirantes, serão escolhidos outros dois aspirantes para o grupo. Então, galera, aqui uma pausa. Pelo seguinte. Ele falou a seguinte questão. Isso daqui, para a galera que acertou, ok. Para a galera que errou a questão, eu vou dar, digamos, uma abertura para você entrar com o recurso. Não sei se vai ser aceito. E a gente vai comentar aqui sobre isso, tá? Com calma. Pelo seguinte, pessoal. Quando ele falou ali, dentre oito do sexo feminino, então, ali a gente vai fazer, já que a ordem que vai pegar elas não importa, você vai lá fazer uma combinação, né? Uma combinação de oito tomado três a três. A gente vai lá e faz esse cálculo. Pode jogar na formulazinha, né? Do oito fatorial sobre três fatorial e oito menos três fatorial? Pode. Ou a dica que a gente dá aqui, né? Na hora da prova, para correr das fórmulas. Eu vou pegar o oito e vou descer três casas com ele. Então, vou colocar ali oito, sete e seis. Três casas. E embaixo? Três, dois e um. Já sai direto do nosso resultado. Beleza? Fazendo esse fatorial aqui, nós vamos ter cinquenta e seis. Para o outro fatorial, galera, aí aqui é a questão de que se você errou essa questão, você pode tentar entrar com o recurso. mas pode ser aceito ou não. Por quê? Aqui a banca pediu uma interpretação além do que está no texto. Porque ele falou serão escolhidas três para fazer parte do grupo e dentre sete aspirantes serão escolhidos os dois, outros dois. Aí aqui o que a banca queria que você subentendesse? Que isso no concurso é perigoso, né? Você tem que subentender o que ele queria. Como ele já citou que queria oito de três feminino, ele queria que você subentendesse que esses sete seriam do sexo masculino. Então, se você errou essa questão, você pode argumentar sobre isso. Ele não deixou claro que seriam aspirantes homens, aspirantes do sexo masculino, aqueles sete tomados dois a dois. Ficou subentendido. Então, se você acertou, deixa quieto. Na miúda, fica quietinho. Se você errou, você pode tentar entrar com recurso por essa questão. A questão ficou subentendida, que a gente tem que fazer uma combinação de sete tomado dois a dois. Sete desce duas casas e dois vezes um. Fazendo essa continha, nós vamos ter ali vinte e um como resultado. Ok? E aí a pergunta, o comando da questão. Nessas condições, o total de grupos distintos que podem ser formados é igual a... Se eu quero o total, eu vou multiplicar essa galera. Então, você vai lá fazer 56 vezes 21. 56 vezes 21, 1.176. Nosso gabarito para essa prova é a letra D. D de Detonei. Teve um inscrito nosso aí que gostou do D de Detonei, né? D de Delta, D de Detonei. Essa questão. Beleza? Inclusive, se você é esse inscrito, vai lá e coloca aí nos comentários se você é esse inscrito que gostou do D de Detonei. Questãozinha de número 16, galera. Se liga lá. Falava assim, Na formatura de conclusão do curso preparatório de cadetes, compareceram. Nós temos ali 15 tenentes, nós temos 12 capitães, temos 10 majores, acabou minha tinta colorida aqui, vamos pegar uma outra cor, e nós temos 3 coronéis. Beleza. Se um deles foi escolhido para ser o Paraninfo, a probabilidade, então já sei que tem que fazer uma probabilidade, casos favoráveis sobre casos possíveis de ser um capitão sabendo que não é coronel. Então, eu vou retirar os coronéis ali do meu grupo. É aproximadamente igual a... Então, olha ali comigo, pessoal. Se eu tenho 12 tenentes, nós temos 15, né? 15 tenentes, nós temos 12 capitães, 10 majores e 3 coronéis. Nota que eu estou tirando do meu espaço amostral os coronéis, porque ele falou não é coronel. Então, meu espaço amostral são só ali tenente, capitão e major. Somando aquela galera ali, nós temos um espaço amostral agora de 37. Agora, eu vou fazer a probabilidade que eu quero. A probabilidade de ser um capitão capitão, casos favoráveis, eu tenho 12 capitães. Então, 12 sobre 37. Beleza. Como nossos gabaritos estão em porcentagem, eu já posso pegar e multiplicar esse cara por 100 para a gente passar isso para porcentagem. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter ali aproximadamente 32,4%. Como o nosso gabarito é aproximadamente, aproximadamente daquilo ali, a gente tem letra A. A de aprovação. A de arrebentei nessa prova. Ok? Então, aí, com certeza, galera, tinha ali o espaço amostral para 40. Se você fez essa aquela continha ali, 12 sobre 40 vezes 100, teria. Tem que ficar ligado na interpretação, né, pessoal? Nos comandos da questão. Ele falou ali, ó, vamos marcar de novo. Não é coronel. Coronel. E aí? Comenta aí para a gente, galera, coloca aí um comentário aqui no nosso vídeo. Você fazendo essa provinha, seria tranquilo acertar essa questão? Vai lá, lança o comentário no vídeo aí, embaixo aí, vamos interagir, ok? Seguindo lá, questãozinha de número 17. Estamos indo para as últimas. 17 falava o seguinte, em um concurso que continha três questões dissertativas, fizeram a prova um total de 80 candidatos e o resultado foi o seguinte. 32 acertaram a primeira questão, 27 acertaram somente a segunda questão, 25 acertaram a terceira questão, 18 acertaram a primeira, enfim, está rodando ali entre três questões, eu já sei que é um conjunto, para tudo e vai lá e desenha, já faz ali o seu caso, eu vou ter ali a primeira questãozinha, eu vou ter a segunda questão e eu vou ter aqui a terceira questão. Conjuntos, ideia de conjuntos ali, gente, sempre começa pela maior intersecção, então vamos lá, vamos procurar a maior intersecção, ou seja, quem acertou as três, vamos procurar aqui nessa leitura, olha lá, acertaram a primeira e a segunda questão, 8 acertaram, lá no finalzinho, 8 acertaram as três questões, então já vou começar por lá, 8 acertaram as três questões, beleza, então essa informação aqui a gente já usou, vou riscando ali, 8 acertaram as três questões, ok, vamos voltando agora nas intersecções de dois em dois, vamos fazer uma leitura meio de trás para frente, olha lá, 12 acertaram a primeira e a terceira, então entre a primeira e a terceira, intersecção desses dois, primeiro com a terceira é esse pedaço, eu tenho que ter 12, só que se eu já tenho 8, quanto que eu vou colocar ali para dar um total de 12? 4, né, porque 12 menos 8, a gente vai ter ali sendo 4, ok, então mais uma informação ali que a gente já utilizou, risca ela ali para a gente não esquecer, vamos para a próxima, olha lá, 16 acertaram a segunda e a terceira, então de novo, segunda com a terceira, esse pedaço, eu tenho que ter 16, se eu já tenho 8, 8 mais 8, 16, beleza, vamos tirar aqui, nós já usamos essa informação, próxima ali, provavelmente agora vai ser entre a primeira e a segunda, né, 25 acertaram, não, perdão, aqui, né, 18 acertaram a primeira e a segunda, então, ó, primeira com a segunda, nesse espaço, eu tenho que ter 18, mas eu já tenho 8, então, está faltando 10, beleza, agora eu vou para a galera que acertou só uma questão ali, vamos lá, lendo com calma, olha lá, ele falou, 25 acertaram a terceira questão, então, na terceira questão toda, eu tenho que ter 25, só que quanto eu já tenho ali, 8 mais 8, 16, 16 mais 4, 20, para 25, está faltando apenas 5, beleza, já usamos aquilo ali, 27 acertaram somente, olha lá, galera, ele já falou somente a segunda questão, então, agora eu não vou olhar para a segunda questão como um todo, eu não vou olhar para todo o conjunto, porque ele falou que 25 acertou somente 27, então, eu já tenho esse resultado aqui de fora, somente a segunda, 27, beleza, e, por fim, vamos riscar ali o nosso 27, usamos ele, e por fim, ele falou, 32 acertaram a primeira questão, então, na primeira questão, toda a primeira questão, eu tenho que ter 32, quanto que nós já temos? 10 mais 8, 18, 18 mais 4, nós temos ali 22, para 32, está faltando 10, ok, então, usamos essa informação aqui também, beleza, o que nós sabemos ali? O total de pessoas também que fizeram, 80 candidatos, um total de 80 candidatos, ou seja, o meu conjunto universo, que a gente sempre pede para colocar ali, eu sempre peço para vocês colocarem a ideia do conjunto universo, aquele que vem por fora, o meu conjunto universo tem que dar 80, o total dele, meu conjunto universo ali, ok, agora vamos para o comando da questão, o que ele está pedindo para a gente, lá no final, se liga, nessas circunstâncias, o total de candidatos que não acertaram questão alguma é igual a, então, eu quero a galera que não acertou nada, basta eu somar o pessoal que está aqui entre primeiro, segundo, terceiro, somar tudo isso, e tirar do total que é 80, tranquilo assim, somando aquilo ali, pessoal, a gente vai ter 72, então, agora basta fazer 80 menos 72, 72 é essa soma, dá aquela pausa no vídeo e faz essa soma aí, a gente vai ter um total de 8, 8, nosso gabarito letra E é de eco, é de eu consigo, eu dei conta e eu arrebentei nessa prova, ok, então, questãozinha aí com três conjuntos para a gente fazer e que não dava tanto trabalho assim, beleza? Vamos lá, chegando nas últimas, questão de número 18, falava o seguinte, pessoal, ó, se o soldado compareceu ao plantão, então o capitão não apresentou o documento, se o capitão não apresentou o documento, então o major providenciou a notificação, sabendo que o major não providenciou a notificação é considerado verdade, as proposições compostas, então é verdade que, aqui pessoal, você pode vir olhando item por item ou você pode fazer o caminho contrário para não se confundir e é o que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou começar com o que ele afirmou sendo verdade, é isso, major não providenciou a notificação, então eu vou até pegar aqui um quadro limpo para a gente fazer isso, ó, major não notificação, é isso, é, major não providenciou, é, então major não notificação, isso para a gente é verdade, então isso aqui é uma verdade, beleza, vamos para outra proposição que ele falou ali, ó, é, a gente usou do major, então, ó, se o capitão não apresentou o documento, então, o major providenciou a notificação, então tá, então, se o capitão não documento, vamos colocar aqui, é uma nossa, capitão não documento, então, né, vamos até colocar de outra cor aqui, então, né, usando ali a simbologia, a gente tem lá que, ah, major providenciou a notificação, major notificação, ok, só que, é, o que que nós, o que que nós sabemos aqui, o que que é verdade, major não arrumou a notificação, então, major arrumou a notificação, isso pra gente, é falso, se então, pra dar verdadeiro, obrigatoriamente, esse cara aqui também tem que ser falso, falso, se então, falso, resultado verdadeiro, nota que a gente tá voltando nos nossos resultados, né, beleza, agora, vamos para a terceira, que na verdade, foi a primeira fala dele ali, olha lá, se o soldado compareceu ao plantão, então, o capitão não apresentou o documento, então, soldado compareceu ao plantão, vamos lá, soldado compareceu no plantão, então, também usou esse conectivo, o que que ele falou pra gente lá, o capitão não apresentou o documento, o capitão não apresentou o documento, beleza, só que, capitão não apresentou o documento, a gente já sabe que isso é falso, então, o capitão não apresentou o documento, falso, beleza, então, o que que a gente sabe sobre o soldado, pra isso aqui, falso, falso, dá aquele verdadeiro que a gente sabe, então, de novo, né, tem que ser falso, então, soldado foi no plantão, não, então, o que que a gente sabe aqui como verdade, desse exercício, o, o soldado não apareceu, né, porque tá falando aqui, o soldado foi no plantão, não, a gente sabe que soldado não foi no plantão, não compareceu, não plantão, e a gente tem como verdade também o que, o, tá falando ali, o capitão não apresentou o documento, como falso, ou seja, o capitão apresentou o documento, capitão, apresentou o documento, o capitão teve o documento, e que o major não apresentou a notificação, não providenciou a notificação, então, nós temos essas três verdades, agora, vamos fazer lá a leitura dos nossos itens, vamos lá, na letra A, o capitão apresentou o documento, o que que é verdade pra gente, capitão apresentou o documento, ok, até aí, capitão apresentou o documento, beleza, e o soldado compareceu ao plantão, olha lá, soldado não apareceu no plantão, então, essa parte aqui, o soldado compareceu, errado, letra A, descartada, vamos pra letra B, o capitão não apresentou o documento, errado, a gente já sabe que ele apresentou o documento, então, já descarta, letra C, o capitão não apresentou o documento, também já tá errado, porque ele apresentou, letra D, o capitão apresentou o documento, ok, e o soldado não compareceu ao plantão, então, o capitão apresentou o documento, o soldado não apareceu ao plantão, então, até agora, letra D fica sendo o nosso gabarito, letra D de dado, nessa prova, né, galera, vamos ler a letra E, capitão não apresentou o documento, tá, mas aí faltou outro restante da frase, né, então, nosso gabarito, letra D, de questãozinha detonada, de dei conta, então, esses associinos lógicos, pessoal, você pode fazer a escrita, ajuda demais, né, a dica é, comece pelo que ele deu, como informação válida, a informação válida que ele deu, foi que o major, não, conseguiu a notificação, e aí você vai voltando, de acordo com os conectivos, se ele tinha um sim, então, a condição ali, para ser, é, verdadeiro, tendo já um falso, o outro tinha que ser falso, e aí a gente vai voltando ali, os conectivos, né, vamos lá, questãozinha de número 19, quase acabando essa provinha, galera, também, com a ideia de raciocínio lógico, vamos lá, considerando a simbologia, os conectivos lógicos, proposicionais, uma frase que representa a proposição composta, ó, P, então, não que, se somente se, R, então, principalmente, galera, no se somente se, ou os conectivos, ele está falando do, então, e depois, do se somente se, do bicondicional, pela questão aqui, do parêntese, também a ordem que apareceu, o então tem que vir antes, então, o correto afirmar, vamos lá, o concurso foi homologado, se somente se, se somente se, primeiro, já descarta, se o concurso foi homologado, se somente se, primeiro, também já descarta, letra C, se o concurso foi homologado, então, beleza, o candidato, não foi chamado, e, se somente se, houve recurso, até agora, a letra C, está pelo menos na ordem, se tiver outra aí na ordem, a gente vai olhar com mais calma, vamos para a letra D de dado, o concurso não foi homologado, se somente se, primeiro, já joga fora, se o concurso não foi homologado, se somente se, primeiro, já joga fora, a gente não precisa nem olhar com calma, mas aqui, para a gente aprender, a gente vai analisar com calma, olha lá, um P, do jeito que está ali, ele está pegando o P como verdade, porque eu tenho um não que, então, se o concurso foi homologado, então, P é a homologação, então, se o concurso foi homologado, beleza, então, o candidato não foi chamado, olha lá, não que, não foi chamado, se somente se, o que é o nosso R? houve recursos, uma verdade, então, com calma, a gente analisou ali, mas nesse caso, se a gente olhasse ali, só a ordem, dos conectivos, lógicos, a gente já matava aqui, letra C de certo, só, na mente, olha que exercício ali, tranquilaço, né, muito tranquilo, lembrando ali, né galera, está chegando quase nos últimos aí, fala a verdade, se já não valeu o seu like, né, senta o dedo no like, se não fez isso ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações, e compartilha com a galera, beleza? Vamos lá, para a última questãozinha, desse concurso, lá da Polícia Militar, do Rio Grande do Norte, banca do IBFC, e essa daqui, galera, eu já vou comentar, logo de cara, eu já vou ali, para aquele item E, também falando de conjuntos, ele lançou ali, um A mais B, professor, eu estudo essas matérias, eu sei que tem a União, eu sei que tem a Intersecção, eu sei que tem Complementar, eu sei que tem a Diferença, a Soma, professor, não tem, e aí, como ele pediu o item Incorreto, antes de fazer a leitura, eu já vou comentar isso com vocês, já nessa tela aqui, como ele pediu o Incorreto, esse A mais B, já é o Incorreto, eu vou marcar a letra E, e ir para o Abarço, se não for ela, eu vou entrar com o Recurso, eu vou pedir a Anulação, porque não existe esse conjunto, galera, de certa forma, concordo, não é uma anotação usual, livros atuais, não utilizam esse A mais B, porque fazer a Soma, de dois conjuntos, a anotação que nós usamos, é fazer a União, de dois conjuntos, concordo com vocês, porém, é aquela questão, que eu sempre falo, estude a banca, que você vai fazer a prova, quando fizer a inscrição, para o concurso, estude questões, daquela banca, independente se seja, do mesmo concurso, ah, eu vou fazer um concurso, da banca IBFC, não tem outras provas, não estou achando outras provas, da Polícia Militar, do Rio Grande do Norte, não importa, galera, pegue outras provas, da mesma banca, e comece a consumir, o conteúdo deles, por quê? A banca da IBFC, eles se utilizam, de questões, às vezes, mais antigas, e em livros, mais antigos, galera, era uma opção, de notação, esse A mais B, para representar, a união com B, então, isso daqui, está correto, a notação, isso daqui, é a mesma coisa, de A união com B, então, por isso, que é importante, estudar a banca, do que você vai fazer, ali, o seu concurso, a sua prova, ok? Sabia dessa questão? Fala aí para a gente, comentário, né? Coloca lá, vamos fazê-la aqui, sabendo que dois conjuntos, A e B, são, de juntos, ou seja, eles não têm, nenhum contato, eles não têm intersecção, né? Conjuntos de juntos, eu tenho aqui, meu conjunto A, eu tenho aqui, meu conjunto B, de juntos, não tem intersecção, ou seja, conjuntos de juntos, A intersecção com B, é vazio, sempre, vamos lá, e possuem respectivamente, ou seja, nessa ordem, o A tem 12 elementos, o B tem 15 elementos, e aí, ele pediu para a gente, então, é incorreto afirmar, vamos lá, o total de elementos, do conjunto, união, entre A e B, ou seja, quando eu fizer ali, A união com B, é 27, como eles não têm elementos repetidos, é verdade, vou fazer 12 mais 15, 27, questãozinha certa, B, o total de elementos do conjunto, intersecção, entre A e B, é igual a 3, não galera, base da definição, conjunto de juntos, A intersecção com B, é vazio, então, já tem meu gabarito, já vou marcar aqui, letra B, até agora, é nosso gabarito, vamos ler os outros, letra C, o total de elementos do conjunto, A menos B, é igual a 12, é verdade, como não tem elementos repetidos, se de A, eu tiro tudo que se repete em B, mas não repete ninguém, então, eu vou ter o próprio conjunto A, que são 12, o total de elementos, B menos A, é 15, mesma ideia, de B, eu estou tirando tudo que se repete de A, mas não repete ninguém, então, é o próprio B, que são 15 elementos, e a letra C, a letra E, aliás, ali, que foi o que teve a discussão, o total de elementos do conjunto, A mais B, é igual a 27, sim, porque aquilo ali, é a mesma coisa de A união com B, A mais B, já que não repete ninguém, vai dar 27, também uma questão correta, então, nosso gabarito, para fechar essa provinha, realmente, é letra B, dessa prova, B de bola, B de bosque, arrebentamos, fechamos aqui, mais um concurso, beleza, galera? Então, a gente se vê no próximo vídeo, com mais uma aula, mais uma correção, até lá.